O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial, se fodeu, que não é esse, é esse aqui, para vender os jogos da raspadinha do cu, que tem a explosão, vou ter peito para todo lado, tem um tiso por sete, que é para reventar a boca da buceta, você ganha setenta milhões, é, e o caralho e coroa, como o nome já disse, tem cara e coroa, é, raspou a buceta aqui e achou quatro caralho, o senhor ganhou, é, e se achar que quatro, e ganhou também, tudo na bunda, tudo, o prêmio, a senhora vem aqui, é só abrir a calça e te deixar meu pau duro, tem prêmio de montão, é, tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha na, tem tudo que é raspadinha para a senhora, pro viado do seu marido e pro puto do seu filho, e quem não quer ir para aquele filho da puta que está lá em Piracicaba, tá, é, e todos os prêmios aqui da raspadinha do rio, ó, só é o caralho que sai, e assim, quem sabe que seu primo não vier em dar uma chupadinha na sua, boa noite.